O nosso tema para hoje é o seguinte, artistas tanto nacionais como estrangeiros alcançam a fama por influência ou por talento. Eugênia Piau, esposa de um artista conceituado que não está cá. Não, já chegou de Portugal, entretanto, porque vai participar do show. Acabou a seta. Chegou na quarta-feira. No mesmo voo, aliás, que o serve. E vai participar do show do próximo domingo e, portanto, teve que voltar. E uma série de tours que se avizinham agora aqui, em breve, conjuntamente para Moçambique, Angola e Portugal. Um projeto que engloba artistas das duas nacionalidades, Moçambique e Angola. Porque é bom, não é, Eugênia? É muito bom. Também para, não digo acabar, mas para atenuar um pouco, às vezes, aquela falsa guerra que existe entre o que é o produto nacional e o que é o produto de Angola. Aquela velha questão, só se consome ou consome-se mais o que vem de fora, não se valoriza o que é nosso. Então, é bom ver agora este movimento que está a ser promovido no projeto Team de Sonhos 3. Em Moçambique vai ter o nome Geração de Ouro, envolvendo os artistas nacionais. e que vão trabalhar como uma equipa e em um objetivo comum e vão juntos levar as músicas de Angola e Moçambique a Portugal, por exemplo, e vai haver um intercâmbio tripartido de shows, mas em igual número em Moçambique e em Angola, em todo o país, nos dois países. Portanto, ótimo, não é? Ótimas notícias. Muito ótimas notícias. Bom, respondendo à tua questão, Samila, obviamente que os artistas, para se ingrarem, pressupõe-se que têm em mérito, que há por meritocracia. Mas nós sabemos, e quem está no meio sabe, que nem sempre é assim. Há muito bons artistas que levam muito tempo para ser descobertos, eventualmente alguns nem são, porque ou não se rodeiam, eu não vou dizer das pessoas, vou dizer da máquina necessária para promover. Porque é preciso canais e influências, muitas vezes, para fazer chegar o trabalho deles ao grande público. E é um processo que alguns levam tempo a fazer e, normalmente, quando levam muito tempo, acabam por vencer pelo mérito. E há outros que, não lhes tirando o mérito, atenção, têm facilidade de se reunir dos canais que favorecem mais facilmente essa projeção. Deis, Gonçalves. Bonita. Bonitona. Olha, achei engraçado o tema porque, quarta-feira agora que passou, eu fiz o direct com a Lisa James. Sim. E foi, por acaso, pelo fato de ela ter trazido imenso orgulho, e quem não sentiu isso, eu acho que é uma haters. Eu digo, eu sou uma hater porque eu odeio os haters, entendeu? Sério mesmo, eu fico assim, eu fico revoltada. Por causa da música do Mundial. Exatamente. E foi, exatamente, foi algo que, ela foi a primeira moçambicana a fazer parte desse tipo de projeto. E, por mais que digam, ah, não é, ah, não é o hino oficial, fogo. Quantas pessoas fizeram, não é? Nós sabíamos, até porque o Bang, quando lançou esta música junto com a Lisa, não informou que a Lisa se faria presente no Mundial, na abertura do Mundial na Rússia, e que ela cantar com o Jason Derulo, que esta era a música oficial do Mundial. Não é a música oficial do Mundial. Sim, mas faz. É a música, é o hino oficial da Coca-Cola para o Mundial. O Mundial, sim. Mas, mesmo assim, olha, a África são o quê? 54 países, só 10 foram selecionados. Para nós, eu acho que é muito, é bom, a gente devia olhar, agradecer e dizer uau, e não questionar. Eu recebi... Não sabia que está no Mundial, portanto. Exatamente. Representado pela Lisa. Eu recebi mensagens dizendo, ah, eu não entendo a grandeza, não entendo da participação dela. Tipo, ah, sério, fogo, diz só uau. Parabéns. Exatamente, a música tem mais de 20 versões, mas quantos países tem no mundo todo? E por que que muitas das vezes, quando um artista, artista ou figura pública faz algo bonito, as pessoas tendem a procurar coisas negativas para, como é que se diz, rebaixar a pessoa, ao invés de enaltecer este trabalho bonito que ela traz? Olha, eu digo sempre que é o seguinte, a grandeza das nossas ações, ou o valor das nossas ações, vem na grandeza ou no valor que o público dá. Quando o público dá muito valor a uma ação, aí tu consegues ver quão grande é essa ação. Infelizmente funciona assim, quanto mais publicidade, e quando digo publicidade, eu não estou a dizer que tu vais fazer publicidade, quanto mais se propagar a mensagem, maior é que ela ação. Então, as coisas negativas, infelizmente, geram comentários mais fáceis. Sim. De pessoas que têm um QI, um grau de inteligência, menor, que é a maioria. Ok? As coisas bem feitas, mas é verdade, as coisas bem feitas e as coisas com conteúdo, demoram um pouquinho mais a serem absorvidas. Ok. Tu precisas de um pouquinho mais de inteligência para absorver certas coisas. Discordo. Então, é isso. Concordo, é certo. Então, concordo plenamente com ela. Mas é verdade, então, os bem feitos, normalmente, demoram sempre um pouquinho mais. Porque o que dá aquela coisinha, assim, de piada, ou de seja louca, é maldade, é quando tu picas um pouquinho, né? Quando dói no outro. Quando dói no outro, exatamente. Infelizmente, é assim que a gente funciona. A mídia de massas funciona assim. E, indo direto ao nosso tema, acho que os artistas, tanto nacionais como estrangeiros, eles alcançam a fama por influência ou por talento? Olha, é assim, se tu não tiveres o talento, por muita influência que tu tenhas, não vais alugar nenhum. Ok. Eu, às vezes as pessoas dizem, ah, porque é filho deste, porque é primo, porque é afilhado, mas se tu não tiveres o talento, não vais alugar nenhum. Não vais, não adianta, não adianta ser irmão. Até podes ir, mas não permanece. Exatamente, não tem como. Então, quando, às vezes, é bom quando a gente tem um passaporte, tem um trampolim, porque tem muita gente que tem muito talento, mas precisa de um trampolim, não tem. Quando tu tens a sorte de ter esse trampolim, fogo, dá o teu melhor. E, às vezes, isso não acontece. Às vezes, o trampolim é tão fácil, ele tá lá à frente, é como quando cai do céu, né? Ok, eu vou estar lá mesmo, porque o meu padrinho, ou seja lá quem for, tá ali por mim, então, that's it. Mas eu acho que quando a gente faz uma coisa bem feita, as massas vêm. Quando vem, aquilo explode. Só que tem por ser persistentes. Certo. Sef, como cantor, sente que, falando no geral, pode ser tio no geral, sente que as pessoas alcançam a fama por talento ou por influência? É assim, é por talento e é uma combinação das duas coisas, vou te dizer. Porque é o seguinte, a música é como um negócio qualquer e se tu tiveres que vender samba pito ou bolinho, ok, tu tens que criar políticas... Desculpa, o que é samba pito? Samba pito é o quê? É, é... Protagelo, parece, não sei pelo amor. Não, não, é como é que é isso, samba pito? Pirulito. É um pirulito, é um chupa chupa. Ah, ok. Então, é o seguinte, tu tens de arranjar política para vender qualquer produto que tu tiveres que vender. Né? E a música funciona da mesma forma. Tipo, se tu colocas 10 mil para investir, vais ganhar 20, 25 mil. Se colocas 100 mil, vais ganhar também e, tipo, mais. Ok. Então, é o seguinte, existem pessoas com talento, mas em termos de relações humanas não são boas. O artista, às vezes, não sabe falar, não sabe como está numa entrevista, não sabe estar. Então, tu tens de ter uma equipa que te ensine a estar numa entrevista, a responder as perguntas. Então, isso é uma máquina. Ok. Percebe, tu tens o talento, tipo, tu não sabes fazer um press release, tipo, comunicar de imprensa. Não vai ser tu a fazer. Então, tens de ter uma equipa a tratar disso. Ok. Não vai ser tu a dizer, não, eu quero um vídeo que tu a vi debaixo da terra e depois sai o seu. Não, tens de ter alguém para tratar disso. Certo. Não vai ser tu a dizer, não, eu quero um chapéu. Não, tens pessoas, tens styles para cuidar disso. Tens de ter alguém para cuidar da imagem do artista. Isso é uma máquina que funciona. Tu tens o talento para cantar e tens o agente que vem do teu trabalho. E tens alguém que cria uma imagem tua, que controla as descrições do teu Instagram, que você vai escrever ou que você vai, a mensagem que tu vais passar às pessoas. Então, a combinação das duas coisas, tu tens de ter uma equipe e tens de ser bom naquilo que fazes. O que fazes, certo. Porque só cantar bem e depois chegar à televisão e não soubesse falar, é complicado. Apaga tudo, apaga tudo aquilo. Mata tudo. Até podias ter olhos azuis ou olhos sei lá o que é. O que queres dizer com isso? Que os nossos olhos escuros não são bonitas? Não. Ai, desculpa, gente. Ela não entendeu com os olhos claros. Ok. O meu olho beado. Então, é a combinação das duas coisas. Tu precisas ter uma máquina atrás que faça acontecer, que faça os lobbies para tu chegares nos sítios certos. Certo. Porque também cantar, tens um vozeirão para depois ir cantar na festa do Timóteo José, só três pessoas. Não faz sentido. Não faz sentido. Indo direto ao show de sábado, você fica já amanhã no Big Brother Entertainment. o que é que o teu público pode esperar para esta noite? O que é que trazes? O teu repertório? Não deixa ficar aqui todo o segredo, porque as pessoas têm que ir lá assistir. E o Fly Sensacional vai estar lá fazer a cobertura. Então, o que é que o teu público pode esperar amanhã? O que eu trago é só energia positiva. Eu vou interpretar músicas do meu último álbum, que é o Cartel de Amor. Não há músicas novas ainda. Não há mesmo. Tipo, músicas novas só em setembro, porque em setembro vou lançar o Cartel de Amor, Desculpa, Edição Gold, isso para Portugal. O quê? Por enquanto vamos ficar com os temas que as pessoas conhecem. A única coisa que vai mudar é a interação com o pessoal na hora do show. Aquela comunicação que é importante. Vai ter lá venda deste CD? Não, não, não. Não vamos fazer venda de CD. E já agora estava a esquecer, olha, a tia trouxe aqui uma camisola, que é uma marca que nós usamos lá em Angola. Obrigada. Que a representa. Não precisas tinhas mais duas convidantes. Mas o Daniel trouxe. Daniel, vai. Isso aqui é a mostra de onde vens. Obrigada. Hoje o pessoal, algumas vezes, tem vergonha de dizer de onde vens. Excelente slogan. Excelente slogan. Não querem aceitar muito as coisas, estou porque hoje já está mais chique. Mostra lá de onde vens. Isso é da representa lá de Angola. Mostra de onde vens. É tipo, não fuja as tuas origens, né? É, porém. Muito obrigada. E diz-nos, como é que foi fazer a música com o Mr. Bao? Olha, foi uma experiência única e boa, porque eu nunca tive um contato antes de irmos ao estúdio gravar com o Mr. Bao, né? Foi bom. É uma pessoa simples e educada, né? Foi bom, partilhamos ideias e fizemos a música. E saiu a música, né? E tem também a música do Claudio Ismael com o Keiko Kedav também, que é muito boa. E vem por aí muitas outras dessa parceria Moçambique-Angola, gradualmente vão sendo lançadas, mas haverão muitos mais e o CD também vem complementar e vai suceder. Portanto, até ao final do ano, muitos artistas moçambicanos com os irmãos angolanos vão lançar aí novos temas. É só aguardar e digerindo um de cada vez, namorando os temas e muita surpresa boa por aí. Muito bom. Conhece a Eugênia Piau? Ela é Eugênia Piau, ela é professora de dança e bailarina em Moçambique, dona Abanarte, uma das mulheres. Eu tenho que ir lá fazer uma aula. Trabalho com muitos cantores. Sim, com muitos cantores. A produção dos vídeos, das coreografias deles. A esposa do Nuno Abduro, conheço a Nuno Abduro. E o meu marido também. Olha, conheço a Nuno Abduro. O cantor do Nuno Abduro. O cantor do Nuno Abduro é a Cruzamos em Angola, tipo, na minha vinda para aqui. Sim, 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 sim. Ela é Deise Gonçalves, a nossa boneta. Já pensaste em convidar o Sef para o teu direto? Ela faz um direto todas as quartas-feiras. E agora, Sef, quando é que vais em Angola? Queiro e Jeane, domingo. Olha, eu até gostava de ficar, mas só o que acontece é que eu cheguei de Paris na terça-feira em Angola e na quarta-feira tive que vir já para aqui. Então, estou com saudades da minha filha, tipo, ia. O problema é de ter o dia marcado. Então, já sabem, amanhã, sábado, tem show do Sef no Big Brother Entertainment. Não percam que tem muitas novidades. Vários artistas nacionais vão se juntar ao Sef para este grande show. Sef quer deixar ficar um convite, um último convite a todos, a quem são teus fãs. Nós vamos passar já a seguir a matéria do Sef lá no aeroporto que nós fizemos. A única mensagem que eu gostava de deixar é, tipo, venham lá fazer parte da festa. Eu vou estar lá à espera. Assim que é, vamos cantar. O Sef tem que, infelizmente, não pode ficar até o final do programa. Está ali, o Daniel só fica assim. Tempo. Não, temos coisa. Tem que ir aí a um sítio para comer. É a agenda adotada. Estamos com fome. Tem tec aí. Aqui tem tec, tem couve, tem matapa, tem xiguinha. Xiguinha. Mas eu gosto mais de coisa, de tec. Tec, porque é outra coisa que provaste. Não, provei matapa, mas, tipo, a forma como vocês confeccionam aqui, matapa é diferente. Xiguinha, tens que comer xiguinha. Tens que comer xiguinha. Xiguinha é a minha preferida. Tem. Xiguinha é muito bom. Folha de abóbora também. Folha de abóbora? Ah, ok. É fixe. Não. Nós chamamos de minguelego. Xiguinha não é folha. É, xiguinha é feijão. Tem com folha de abóbora, feijão. Tem com folha, tem... Pois é, nem quando vocês falam sobre isso. Está bom, é isso. O Sef vai cantar para nós. Mas, infelizmente, ele tem que abandonar o programa, como ele já disse, ele está com fome. E assim está a correr o nosso flash sensacional de hoje, Mundial Rússia 2018, é na TV Sucesso. Vamos, Sef, muito obrigada. Obrigado. Espero que tenhas um bom show amanhã. Nós iremos fazer a cobertura que é para trazer aqui ao pessoal de casa, aquilo que foi o teu conceito. Está bem. No Big Brother. E volte mais vezes. E que recebam mais moçambicanos lá em Angola. Isso sempre foi aberto. Ok. Só que o que acontece é que os moçambicanos não iam para Angola. Mas agora já não precisamos de vista. É uma questão do convite. Sempre foi aberto. Não, tipo, o que acontece é o seguinte. Para a tua música tocar, tu tens de promover. Sim, é verdade. O que acontece é que as televisões angolanas às vezes não recebem e-mails de artistas moçambicanos a mandarem vídeos. E nós mandamos e-mails com os nossos vídeos. Percebes? Então, tu... Ou acionar. Tu mesmo é que tens de começar com isso. Tipo, mandar para as televisões. E aí as televisões vêm. Se a qualidade vai de acordo com o que eles exigem. Se não for, não colocam. Se for, colocam. Tipo, nunca tivemos portas fechadas. Portanto, mas é que vai... Se vai o cavrediano, se vai o santomense, vai o moçambicano. Então, o mercado angolano sempre esteve aberto, porque toca brasileiro, toca todo americano, até nigeriano, tu entendes. Aqui também, sim. E a música nigeriana. Para a apresentação. 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 Tchau, tchau